Joga toda hora Corre, corre, corre Porra, porra Porra, porra Caralho Vizinho, afasta aí Vizinho, afasta aí Cata na onda A meteorologia informa que Pô, pizega na mona Agora que eu entendi o jogo Só um cheque Só onde é que eu fui Não sabe qual é a minha parada bom não Sabia Peraí, peraí, o cara já tá se revelando Peraí Agora Já não vai pra disputar o quarto lugar mais Vizinho, o teu segundo lugar já tá ameaçado Já tá sendo ameaçado Mas ele tá passando, você tá mentindo É, ele tá colocando tudo no muro Ei, aparece uma mesa Tão baixa Tá ali de trás Tão baixa Vamos lá, vamos mandar Bota logo vocês daqui lá dentro Tá Vamos lá, vamos mandar Rapaz, coloca dentro Joga de longe Joga de longe Você Você Não Vai tomar mesmo Vê de cima não, bota logo a mão dele Joga Vê de 10 pontos Larissa, afasta aí Larissa Essa é a hora, essa é agora Da etafia dele De trás Eita Desculpa Errou 300 vezes É Porra, já deu tempo Agora, meu irmão Olha Vai bem pertinho e joga Vai bem pertinho e joga Tu quer jogar de longe mesmo Só não cobreu mesmo que o pai Despeito o cara Ela apagou que é doido Pula aí, bota foguinha Pula aí, bota foguinha Ela cantou, ela no domingo Ela disse tudo o que aconteceu hoje Foi, né? Clamengo, Vasco e bota foguinha São Paulo levou o couro hoje Ganhou a derrota São Paulo hoje São Paulo hoje Vai dormir Tocida, porra, tocida O Thiago, não fiz tocida Tu não ganhou naquele dia? O Thiago, como que está o Thiago hoje? O Thiago está só Esperando o carro O vizinho O vizinho já lembra que o Vasco Ele disse que o Thiago Alteceu no lugar Aí garotou O cara brincou já Quero ver se ele ganha essa rodada Aí os caras ficaram fora Uhul, vai lá Consegue Um dia vai conseguir Um dia vai conseguir Vem, vem É É Tocida Tocida E, aí Cadê? Vou bater devagar Se você bater com o couro Vai fazendo tudo Acha o melhor do que bater com a corda Ih, é Eu nisso Dish. Dish. Oh. Dish.